Música Como as frentes frias estão atuando agora principalmente nas áreas mais ao norte da região sudeste, a umidade da Amazônia migrou para o centro e norte do país. Já nas áreas mais ao sul, o predomínio vem sendo de tempo mais seco e ensolarado, mas mesmo assim as últimas chuvas garantiram a elevada umidade do solo que vem ocorrendo entre grande parte da região. Por isso que as pastagens podem se desenvolver bem, inclusive ao longo dos próximos dias. Onde o tempo ainda segue seco e bastante ensolarado em grande parte dos três estados. É só do dia 12 ao dia 16 de abril que a chuva retorna de maneira um pouco mais significativa sobre a metade sul do estado gaúcho, onde o acumulado pode chegar até os 30 milímetros. Para o próximo período, aos poucos, a chuva retorna para a parte do Rio Grande do Sul, porém ainda de maneira um pouco mais irregular. Teremos acumulados em torno dos 30 milímetros, mas entre o estado de Santa Catarina e também Paraná, esses acumulados variam dos 5 até os 15 milímetros. Tchau. 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 Tchau.